Olá pessoal, a segunda fase do vestibular da UFO acontece neste fim de semana, dias 23 e 24. Os portões abrem meio-dia e 45 e fecham 1h30 da tarde. Olha o que é preciso levar. Caneta esferográfica de tinta azul com corpo transparente, documento de identidade e ficha do candidato. Os gabaritos preliminares saem dia 6 de julho no site www.ingresso.ufo.br a partir de 8 da noite. Boa prova para todo mundo e até amanhã.